Também na Fonte Nova, agora à noite, Vitória e Esporte, aos 44 do primeiro tempo, Hélio faz 1 a 0 para o Esporte com este tirambaço cruzado. No primeiro minuto do segundo tempo, André Cartes empata e define o placar. Vitória 1, Esporte também 1, aí está a cobrança e o gol de empate. 1 a 1, segundo jogo desta noite na Fonte Nova.